Saudações Cristalina, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar falando sobre uma situação um tanto delicada, a morte, o desencarne. O que fazer quando alguém muito querido desencarna? Como reagir? Quais são as bases espirituais que vamos fortalecer para enfrentar um momento tão difícil como esse? A principal verdade que nós temos que manter firme em nosso coração num momento tão difícil como este é a verdade de que o Espírito é eterno, que a vida é eterna. O corpo padece, mas a alma permanece. O Espírito segue vivo. Esse vídeo eu estou fazendo inspirado numa postagem de uma amiga, uma das minhas alunas de um curso que eu ofereço na internet, que acabou falando, compartilhando com o grupo uma experiência de que uma amiga muito próxima, muito jovem, de 20 e poucos anos, faleceu devido a um câncer. E essa minha amiga estava muito triste, estava falando, refletindo sobre a impermanência muitas das coisas, sobre a dificuldade que é você ver alguém próximo falecer, principalmente por uma doença tão devastadora quanto o câncer. E espiritualmente falando, existem muitos aprendizados que são oriundos do desencarne. Eu mesmo gostaria de compartilhar com vocês que o meu despertar espiritual foi através do desencarne do meu avô, pai da minha mãe, meu avô Oliveira, que foi a única perda que eu realmente senti na minha vida. Foi a única pessoa que morreu e que marcou a minha vida. Porque todas as outras pessoas que faleceram depois, eu já tinha compreensão espiritual. Mas até o meu avô falecer, eu não tinha perdido nenhum ente querido e eu não entendia a dimensão que era uma morte na minha vida, um desencarne. Bom, então a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso, para você que está assistindo esse vídeo, é que a vida continua, porém ela muda de forma. A vida continua em uma outra dimensão. Essa é a minha crença, essa é a minha experiência, mas é o que eu acredito, essa é a minha opinião sobre o assunto. Então eu acredito mesmo na teoria da reencarnação, eu já vivenciei diversos fenômenos que me remetem à minha experiência pessoal com relação a outras vidas, então eu falo isso baseado nas minhas experiências. Pode ser que eu esteja enganado? Pode, porque nada nessa vida é uma certeza absoluta. Entretanto, a maior parte das religiões do mundo acredita na reencarnação, ensina a reencarnação e se você perguntar, fazer uma pesquisa e estudar as pesquisas que tem, vão ver que a maioria das pessoas acredita na reencarnação ou acredita que a vida prossegue em um outro plano, seja em um paraíso ou seja em um inferno, a vida prossegue. Então o espírito prossegue. Mas como se preparar para um desencarne? Quais são as condutos que a gente deve ter nesses momentos? Bom, então a primeira preparação é a experiência da espiritualidade. Eu acredito que as projeções da consciência ou viagem astral é a melhor forma de se preparar para o desencarno. Então a minha primeira experiência que me chocou nesse sentido foi quando eu estava fora do corpo e vendo o meu corpo deitado na cama. Então se você tem uma experiência desse tipo, se você já teve uma viagem astral, você sabe que você não é o corpo. Você sabe que você é uma consciência que está ocupando aquele corpo e que sai do corpo todas as noites. Então você observar o seu corpo deitado ali enquanto você está fazendo outra coisa é uma experiência muito poderosa, muito produtiva para nos preparar para esse momento. Então a meditação é a experiência que mais nos aproxima da consciência da morte. O ato de você ficar simplesmente existindo, sem fazer nada, sem pensar, simplesmente presente no momento. Grandes yogis sabem desencarnar na hora que eles querem. O maior exemplo disso é o mestre Paramahansa Yogananda que desencarnou após cumprir o seu propósito de vida. Ele participou de uma assembleia que tinha diversos embaixadores da Índia, de diversos lugares. Ele deu um super discurso e ele foi para sua sala de meditação como sempre ia e decidiu desencarnar. Sentou na postura de lótus, meditou, saiu do corpo com consciência. E ele era tão poderoso, esse yogi, tinha tanta lucidez que o corpo dele permaneceu mais de 20 dias sem nenhum sinal de apodrecimento. Então esse livro, esse relato é feito por um dos, não sei o termo, um dos oficiais da funerária, um agente funerário que nunca tinha visto um caso como aquele. Que o corpo tinha permanecido mais de 20 dias sem nenhum sinal de putrefação quando foi fechado o caixão e que ainda exalava o cheiro de rosas. Uma coisa incrível. Bom, o que nós devemos levar em consideração com relação ao desencarno é a sequência que as coisas têm. A vida sempre está evoluindo. Quando alguém desencarna, quer dizer que ela, essa pessoa, cumpriu o seu desígnio no planeta. A única exceção, salvo nessa exceção, são os suicídios, quando a pessoa acaba com a sua vida de uma forma mais drástica. Mas em geral, quando a pessoa falece por um acidente, por uma doença, por alguma fatalidade em geral, ela chegou num momento que ela cumpriu o seu propósito para aquela vida e existe um outro propósito para aquela alma continuar avançando. Então nós temos que ter clareza de que a vida é como se fosse uma escola. Quando você termina uma série, você passa para outra. Quando você cresce, o seu uniforme não serve mais. Você tem que trocar de uniforme. E você deve vestir um uniforme específico para o aprendizado que você vai ter. Um exemplo disso é que se você for mergulhar no oceano, você precisa de um uniforme adequado. Você precisa de uma roupa de mergulho para que você tenha aqueles aprendizados. Quando você acabar o seu mergulho, você vai tirar aquela roupa e vai viver uma outra experiência. Se você vai surfar, você precisa de uma roupa de surf, uma prancha, para você ter o aprendizado que aquela roupa, que aquele uniforme vai te proporcionar. Mesma coisa para o esporte, mesma coisa para o exército, mesma coisa para o médico. Cada um veste um uniforme. O que eu quero dizer com isso? O corpo é um uniforme de aprendizado da alma. Então a alma usa aquele corpo até aprender determinadas lições. Quando aquelas lições acabam, aquele corpo expira. E a alma sai do corpo para continuar os seus aprendizados. É óbvio que é um momento difícil, é um momento doloroso. E é um momento, digamos, é o contrário do nascimento. Agora você imagina como é nascer para uma alma. A alma que está livre no plano espiritual, sem um corpo, ela tem muito mais habilidades. Ela tem muito mais poderes de criação, de deslocamento, de controle do espaço-tempo. E quando ela vai nascer, é o que a gente chama de experiência de morte. Porque a alma tem que morrer para nascer nesse plano. Então a experiência do nascimento, ela é tão dolorosa e traumática quanto a experiência da morte. Por isso que se nós nascemos aqui nesse plano, nós temos que nos preparar constantemente para deixar esse plano com consciência. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através da dedicação espiritual no dia a dia, dos bons hábitos, das boas práticas, das boas virtudes que nós desenvolvemos. E tudo isso que a gente vai fazendo dia a dia vai nos qualificando a desencarnar com consciência. Então, se você está feliz, está realizado, está fazendo tudo o que você deveria fazer, você vai se habilitar a desencarnar com mais facilidade. Vai poder se desprender do seu corpo no momento certo, na hora certa, levando as experiências espirituais para as outras dimensões. E quem fica tem que receber o conforto de quem tem mais discernimento com relação a isso. Então, se você possui esse discernimento espiritual, possui essa clareza de que a vida continua, ofereça o seu amor, a sua palavra, o seu carinho para quem está vivenciando essa situação difícil. Eu sei que para a maioria das pessoas o desencarno vai continuar sendo uma coisa dolorosa, uma coisa traumática. Realmente perder a presença física das pessoas é uma coisa muito difícil, foi muito difícil para mim perder o meu avô. Mas isso me levou a desenvolver a espiritualidade, me levou a desenvolver o parapsiquismo, o medianismo. E eu tive diversas experiências com o meu avô, depois que ele desencarnou, encontrei ele muitas vezes no plano astral, inclusive encontrei ele pouco antes dele reencarnar, e eu acredito que ele já está aqui encarnado, que ele é um ente muito querido meu, ou seja, tudo que vai e volta. Eu sou muito feliz de ter ele de novo na minha vida, pode ver que eu já começo a brilhar, só de pensar em quem é o meu avô agora, porque ele está de novo comigo, ele faz parte do meu sangue. E a vida segue, a vida continua. Então é muito difícil realmente encarar a situação, mas é possível. Com relação às doenças, eu queria falar que toda doença é uma oportunidade de cura da alma. Tudo que se expressa no corpo é alguma coisa que a alma está querendo mostrar, que ela está querendo aprender. Da mesma forma que uma febre surge para avisar o nosso corpo de alguma enfermidade, uma doença surge para informar a sua alma de alguma cura que precisa ser feita, algo que precisa ser trazido à tona, alguma coisa que você precisa prestar atenção, alguma experiência que talvez não tenha sido bem resolvida e que precisa ser resolvida naquele agora, para que a alma continue evoluindo. Então, se você vivencia alguma doença, se tem alguma pessoa da sua família doente, tenha consciência de que isso é uma oportunidade de cura, é uma oportunidade de união, é uma oportunidade de cooperação. Então, geralmente, quando as pessoas estão doentes, as pessoas se compadecem, despertam uma compaixão, despertam solidariedade, despertam boas ações. Então as pessoas sentem vontade de cuidar umas das outras, isso aproxima a família, isso une as pessoas. E as experiências trazidas através da dor, do sofrimento, são todas para o nosso crescimento espiritual. Então, minha amiga, tenha força nesse momento, guarde no seu coração as boas lembranças da presença dessa sua amiga, guarde no seu coração as boas experiências que ela trouxe para você, que ela traz para a vida das outras pessoas, e reze, faz as suas orações, direciona a sua energia para facilitar a passagem desse espírito, para que ela consiga enxergar a luz, seguir com seus amparadores, seguir no caminho da evolução, porque em breve ela já vai estar retornando para o plano material, se essa for a lição que a alma dela deve ter, ou ascensionando para planos mais elevados, quem sabe ela já tenha cumprido as suas missões aqui no planeta Terra e possa ir para outras orbes evolutivas. Então é isso aí, esse é o vídeo de hoje. Não é um vídeo muito feliz, muito alegre, como eu gosto de fazer aqui no canal, mas é um vídeo que talvez sirva para você, sirva para alguém. Se foi útil, deixe sua curtida aí para eu saber. Se você quer saber mais alguma coisa sobre isso, me mande seus comentários, me mande suas perguntas. Uma das minhas missões aqui é compartilhar minhas experiências e espero que isso inspire você a ser a sua melhor versão, a desenvolver a espiritualidade na sua vida e a estar preparado para deixar esse plano a qualquer hora, porque a única certeza de alguém que está vivo é que a morte pode chegar. Então, sinta-se feliz, sinta-se pleno, faça o seu melhor todos os dias, porque a gente nunca sabe quando vai encerrar a nossa missão nesse planeta. Então, eu poderia encerrar a minha missão a qualquer momento porque eu me concentro em fazer o meu melhor e eu já senti que esse momento seria próximo mais de uma vez. Então é isso aí, tem que seguir fazendo o seu melhor, doando amor, doando consciência e se aperfeiçoando a cada dia, porque nós estamos aqui para evoluir nessa escola da vida. Tá certo? Um grande abraço para você, gratidão por acompanhar o meu canal, se inscreve para receber mais vídeos e deixe seus comentários, mande suas perguntas, que é com muito amor, muita honra que eu tenho a graça de estar aqui nesse canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amostei. Amoste. Amoste. Obrigado.